Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Bem Sertanejo de hoje, nós estamos aqui na roça, hoje viemos aqui para a Goiânia, Estado de Goiás rapaz, pensa num povo que gosta de moda sertaneja, conhece tudo de moda sertaneja. Aô, com força, rapaz, esse aqui é o memorial do cerrado, e aqui representa um pouco do que era o Goiás do século 18. E o sistema era bruto assim, rapaz. O sistema era brutíssimo, olha aquele arreio ali, cara. A gente estacionou a nossa Kombi bem sertaneja aqui do lado, na vila cenográfica que remonta uma cidade goiana do final do século 19. E parece que tem uma turma boa esperando a gente por lá. Ô bicho, bora lá encontrar o menino. Bora, bora, vamos lá. Vamos ali no Salão Dançante, tem uns caboclos lá. Salão Dançante, nem chama nós. Nós estávamos falando cedo. É porque nós aqui estávamos falando cedo. Jorge, que canta ao lado do Matheus. Bruno, parceiro do Marrone. Zezé de Camargo, irmão do Luciano. E agora o Leonardo. É tanto sertanejo goiano junto que o Salão Dançante ficou pequeno. Vamos passar ali na nossa Kombi? Vamos ver o que tem de boia ali. Ô Fih, o que você está fazendo para nós aí? Uma galinhada com o Pequi e o doce leite goiano. Mas aqui para comer, primeiro tem que cantar. Como diz o Leonardo, tem que pagar a comida. Vamos pagar a boia. Vamos. Não está faltando gente nessa roda não, pessoal? Cadê a turma que faz a segunda voz? Vai dizer que teve briga nas duplas. Não tem ninguém brigado não, ué. Nós resolvemos juntar as primeiras vozes aqui no estado de Goiás. A turma que representa a Goiânia. Da capital mesmo, só o Bruno. O Leonardo é de Goianápolis, na região metropolitana de Goiânia. Zezé de Camargo é natural de Pirinópolis. E o Jorge nasceu em Itumbiara, na divisa com Minas Gerais. Por que a gente chama de Goiânia a capital da música sertaneja? A música sertaneja, na verdade, sempre teve muita força em Minas Gerais e Goiás. Em São Paulo. Em São Paulo. Em Goiás é um dos poucos estados que naquela época absorvia muito a música sertaneja, né? Que ouvia muito a música sertaneja. Então aqui foi vindo de escola para a turma que vinha vindo, crescendo, nascendo, ouvindo o rádio. Leonardo e o irmão Leandro eram dessa turma. E foi com eles, no final dos anos 1980, que a música sertaneja de Goiás começou a ganhar o país. A primeira música que vocês trabalharam, o primeiro grande hit do Leonardo foi a música do Zezé. Solidão. Na época, Zezé de Camargo ainda nem tinha formado a dupla com o Luciano. E ele tinha outros planos para a música Solidão. Fiz pro Amado Batista. Doido pra ganhar um dinheirinho. Na época era já estourado pra caramba, vendia um milhão de discos. Mas o Leonardo apelou pra uma conversa de goiano pra goiano. Pô, cê vai ler uma música dessa pro seu amigo, o cara que joga a bola pra você. Pô, ele só anda junto. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Eu compondo em casa. Foram mais de quatro anos compondo pra artistas sertanejos, até Zezé de Camargo começar a cantar com o irmão Luciano. Goiás revelava mais uma dupla sertaneja. A gente cantando meio que parecida as duplas, meio que um repertório meio parecido. Em vez de você ficar pensando nele... E com um hit atrás do outro, Leandro e Leonardo abriram a porteira com Pensa em mim. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Não chore por ele. No ano seguinte, Zezé de Camargo e Luciano começaram a carreira com uma música que hoje é um clássico sertanejo. Você não lembra de ver dupla sertaneja cantar em televisão? Não tinha. Antes dessa época não tinha. Não, forte assim. Foi o movimento que eles fizeram com amigos. Em horário nobre. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Aí logo depois veio esse caboclo aqui. Bruno e Marrone. Quem apresentou o Bruno ao Marrone é o Leonardo. É, eu não sei se ele me culpa ou se ele me agradece. Não agradeço. O Leandro não chegou a ver o sucesso de Bruno e Marrone. Morreu em 1998, em decorrência de um câncer de pulmão. No ano seguinte, começava a virada de Bruno e Marrone. A dupla cantou numa entrevista a uma rádio de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Gravação que se espalhou pelo interior do país. Eu lembro demais do Cerezinha Pirata aí, bicho. De repente, as caminhonetes tudo lá em Campo Grande tocando no interior. O repertório, uma homenagem ao estado de Goiás. Podemos fazer um pedaço dela? Deus me deu a chance de andar pelo mundo, de voar bem alto, mergulhar bem fundo. Já dormi leão, já brinquei na neve, China e Japão. Eu disse até breve, esse é meu país. Sem comparação, já tenho formato no coração. Todo canto é lindo, pra mim tanto faz. Quando eu quero mais, eu vou na Goiás. Dois anos depois, o Brasil inteiro passava a conhecer os goianos Bruno e Marrone. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente, sou cara carente. Eu dormi na praça, testando o meu ar. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe ficar assim. Jorge e Matheus surgiram em meados dos anos 2000 na onda do sertanejo universitário. A dupla começou com um CD caseiro que os empresários distribuíam pra divulgar os shows. A primeira música que estourou com o Jorge Matheus, muita gente nem sabe, é uma música que era do Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, um pupurri que a gente fez do Bruno e Marrone, de João Paulo e Daniel. O que será que você não assume que eu sou seu homem? O que o tempo todo fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. A nossa influência musical foi esse caboclo aqui, né? Com certeza. E quais foram as duplas goianas que inspiraram Zezé de Camargo e Leonardo? André Andrade. André Andrade, Zazá e Zezé. Zazá e Zezé foi a dupla que o Zezé de Camargo formou no final dos anos 70. André e Andrade já eram nomes fortes em Goiás nessa época. A música sertaneja de Goiás, ela tem uma grande influência, assim, das folias, das rezas, dos textos, onde a melodia é mais sentimental. Vem beijar nossa bandeira e escutar cantoria. As pessoas falam, por que vocês cantam assim, mais choroso? Esse choro goiano é diferenciado em todo o Brasil. O maior sucesso de André Andrade é uma canção de 1979. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Hoje completa um ano que meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama O ave escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Cama fria foi regravada sete anos depois por outra dupla sertaneja goiana reconhecida nacionalmente, Christian Ralf. São uns caras também que nos anos 80 também começaram a influenciar muita gente. Bruno gravou bijuteria, que foi gravado antes pelo Christian Ralf. Bijuteria, sucesso nacional. Todo mundo perde essa música no show. Você foi pra mim A coisa mais bonita que aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou no adeus E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria As mentiras das palavras doces E calor no seu olhar tão frio A beleza do seu rosto esconde o coração Ah, esqueci a letra com qualquer Vazio Pô, já cantamos demais, já falamos demais, vamos comer? A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os pneus Rapaz, tá bom mesmo, hein? Tá bom demais essa galinhada aqui com piqui Nosso bem sertaneiro da semana para por aqui Mas semana que vem tem mais, viu? A gente segue com a nossa Kombi aí Brasilzão afora Contando uns causos pra vocês Até semana que vem, turma! Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei